O filme começou com um homem chamado Jack Cunningham. Quando era adolescente, Jack frequentou o colégio Bishop Reyes. Ele era um atleta de basquete cheio de talento e um craque em seu time. Ele foi até eleito o melhor jogador do campeonato interescolar por causa de sua conquista. Jack conseguiu uma bolsa esportiva para o programa de basquete da Universidade do Kansas, mas, infelizmente, decidiu não aceitar a bolsa como um ato de rebelião contra seu pai por não amá-lo. Quando ele cresceu, ele se casou com uma mulher chamada Angela. Mas como seu único filho morreu de câncer, Jack tornou-se viciado em álcool e lentamente pôs fim ao seu casamento. Um ano após o divórcio, Jack trabalhava como pedreiro e morava sozinho. Ele se tornou um alcoólatra e sua vida era uma bagunça completa. Ele era inseparável do álcool a ponto de levá-lo para todos os lugares, mesmo quando estava tomando banho. Em uma ocasião, no dia de ação de graças, Jack visitou sua família para um banquete. Após o banquete, a irmã de Jack, Betty, o aconselhou a parar com seu mau hábito de beber álcool. Mas não importava o que sua irmã lhe dissesse, ele não se importava nem um pouco. Ele não ouviu nada e ainda continuou com seu hábito de beber. No dia seguinte, Jack recebeu uma mensagem de voz em seu telefone. Era uma mensagem de um homem chamado Padre Edward Devine, um dos funcionários da Bishop Reiss High, sua alma mater, dizendo que queria conhecer Jack. Quando ele chegou lá, o Padre Devine imediatamente ofereceu a ele o cargo de técnico do time de basquete da escola porque o último técnico havia renunciado ao cargo. Além disso, quando isso aconteceu, ele foi a primeira pessoa que veio à mente do Padre Devine que seria capaz de substituir o último treinador. Vendo Jack que parecia incapaz de dar uma resposta ainda, o Padre Devine decidiu dar a ele tempo para pensar sobre isso novamente. Ao chegar em casa, Jack achou que seria melhor recusar a oferta. Além disso, ele estava vivendo dias sombrios e não seria capaz de fazer o trabalho. Ainda mais, o desempenho do time de basquete do Colégio Bishop Reiss era péssimo naquela época. Jack teria dificuldade em transformar um Lowe's em bons jogadores. Enquanto bebia, Jack tentou pensar em uma boa recusa para dizer ao Padre Devine, mas até que o estoque de cerveja em sua geladeira acabou, ele ainda não conseguiu encontrar um palavra certa para dizer para recusar a oferta. No final, ele decidiu dar uma chance. Pela manhã, ele veio para o campo de treinamento. Jack conheceu um assistente técnico chamado Dan, que explicou que o time de basquete do Colégio Bishop Reiss nunca havia entrado na fase de repescagem desde a formatura de Jack, cerca de 20 anos atrás. Era verdade que o time de basquete já teve seus terrenos altos e ganhou o campeonato, mas foi há muito tempo, quando Jack ainda estava lá. Desde então, Jack foi o único jogador decente que o time mencionou como seu melhor jogador. Dan explicou que seu time atualmente consistia em apenas 10 jogadores e o interesse de todos os alunos em ingressar no time de basquete diminuiu ano após ano. Apesar de estar no time como jogador, ninguém tinha mentalidade de atleta. Eles falavam demais e eram difíceis de lidar. Mesmo alguns deles não mostraram nenhum respeito por Jack. Dan então levou Jack para seu escritório. Desde aquele dia, Jack finalmente começou seu novo trabalho como treinador de basquete do Colégio Bishop Reiss. Quando chegou a hora de ir enfrentar sua primeira partida contra outra escola, Jack estava muito nervoso porque era a primeira vez que treinava um time. Resumindo, os resultados foram os esperados. O time do Colégio Bishop Reiss perdeu o feio para o time adversário. Muitas partidas se passaram, mas sem sucesso. O time nunca vence a partida, nem uma única vez. Uma noite, Jack recebeu uma mensagem de sua ex-esposa Angela. Ela convidou Jack para um encontro na hora do almoço depois de mais de um ano separados. Eles então se conheceram e discutiram suas respectivas vidas. Angela estava preocupada com a vida de Jack porque ele vivia triste e não conseguia seguir em frente. Ao contrário dela, que já havia mudado, arrumou um novo parceiro e tinha uma nova vida. Jack ficou surpreso ao descobrir o fato de sua esposa ter encontrado alguém para substituí-lo, porque no fundo, Jack ainda desejava que sua esposa o perdoasse. Desde aquele encontro com Angela, o vício de Jack em álcool piorou. Um dia, o time de basquete iria competir com o time de basquete da Memorial High School, que estava em seu melhor desempenho até então. Naquela época, Jack ouviu o time adversário dizer que estava prestes a enfrentar um perdedor e zombou de seu time. No local, Jack, que era um ex-grande jogador, foi facilmente reconhecido pelo técnico adversário, inclusive por seu péssimo hábito de beber. Jack percebeu que seu time era um perdedor. Só de olhar para eles, que apesar de fazer alguns aquecimentos como time adversário, não se importaram nem um pouco. Eles dançaram, riram e fizeram piadas. Nenhum deles tinha a mentalidade de um atleta. Jack imediatamente disse a eles para pararem de brincar. A equipe já estava atrás dos pontos. O que eles precisavam era nada mais do que uma vitória, não um outro constrangimento. A partida finalmente começou. Como esperado, o time de basquete da Memorial High School estava pegando fogo e superou o time de Jack sem nenhuma dificuldade. Eles estavam muito atrás em pontos. O time dificilmente jogava como um time jogaria. A química durante a partida estava ruim e os jogadores não tinham habilidades individuais. Quando o tempo acabou, Jack imediatamente deu uma instrução em voz alta. Um dos jogadores chamado Marcos considerou sua instrução garantida. Vendo como ele era desrespeitoso com ele, Jack decidiu substituí-lo por outro jogador, Friese. Então, ele força seus jogadores a se esforçarem mais, não importa o quão ruim o jogo esteja. Mesmo depois de perder todas as partidas, pelo menos eles tinham que tentar se concentrar. Graças às instruções em voz alta de Jack agora, isso deixou os jogadores animados para jogar. Um dos jogadores chamado Friese chegou a cometer faltas tão duras que acionaram o time adversário. Apesar de perder a partida com uma grande diferença de pontuação, pelo menos Jack conseguiu ganhar impulso para seu time. No caminho de volta, o padre Vellan se aproximou de Jack. Ele disse que a escola secundária Bishop Reyes tem um código de ética. Uma delas é o uso de linguagem educada. O que foi feito no campo anteriormente foi muito indelicado e teria um impacto negativo nas crianças, disse o pastor Vellan. A missão da escola não era vencer nenhuma partida, mas desenvolver uma personalidade fiel. Quando Jack estava prestes a ir para casa, Dan perguntou a Jack sobre uma lata de cerveja vazia no escritório do treinador. Dan o lembrou de não beber mais na sala do treinador. Jack inicialmente planejou beber naquela noite, mas ele pensou que precisava parar com aquele mau hábito de beber e decidiu simplesmente ir para casa. No dia seguinte, Jack com todos os jogadores reunidos para discutir a estratégia do time. Como de costume, Marcos mostrou desrespeito a Jack. Ele até chegou atrasado e não parecia se sentir culpado por isso. Ele não se desculpou, mas pediu a Jack que entendesse seu atraso. Esse comportamento desrespeitoso de Marcos mudou a opinião de Jack e removeu Marcos de sua equipe. Ele fez isso para que Marcos respeitasse o treinador e fosse profissional. Naquela noite, eles enfrentariam o time de basquete da Summit High School. Ambas as equipes jogaram muito bem e pela primeira vez, a equipe de Bishop High pôde jogar competitivamente. Jack treinou do lado da quadra enquanto gritava com os jogadores. Quando o relógio mostrava 15 segundos restantes, o Bishop High estava um ponto atrás. Durante o intervalo, Jack, que já havia analisado a estratégia do time adversário, instruiu seus jogadores para que pudessem marcar 3 pontos nos últimos segundos. Com essa estratégia, eles finalmente venceram a partida. No caminho para casa, Jack deu uma carona a Brandon Durrett, um dos jogadores do Bishop. Jack disse que Brandon era o melhor jogador de seu time, mas ficou confuso porque não parecia confiar disso. Brandon parecia ser capaz de analisar o estilo de jogo de seus amigos, mas não se atreveu a repreendê-los porque não sentia que esse era o seu trabalho. Jack então planejou fazer de Brandon o capitão do time para aumentar sua confiança e torná-lo digno. Ele também planejou um especial de treinamento mais difícil apenas para ele. Ele queria construir a mentalidade de capitão de Brandon para ser capaz de liderar seu time, o que irritou Brandon tanto que ele gritou durante o treino, mas para Jack valeu a pena. Uma tarde, Marcos foi à casa de Jack para pedir permissão para voltar ao time, mas Jack não permitiu. Em vez disso, Jack sugeriu algumas atividades extracurriculares. Marcos, que estava desesperado para voltar ao time, chorou e implorou a Jack para recrutá-lo de volta. Ele prometeu ser respeitoso, sério e trabalhar mais para a equipe. Jack finalmente concordou em colocá-lo de volta no time e disse a ele para vir ao treino naquela tarde. Com seu retorno ao time, ele precisaria de tempo para reconquistar o respeito de seus companheiros por ele e mostrar a eles que era digno o suficiente para jogar com eles. Naquele mesmo momento, Jack disse que nomeou oficialmente Brandon para se tornar o capitão do time. Aquele dia foi um bom momento para o time de basquete do Bispo Reis. Com um treinamento rígido e rigoroso e avaliação de cada jogo, Jack conseguiu mudar significativamente a situação. Um time que nunca ganhou uma única partida se tornou um time que cresceu lentamente e ficou mais forte. O desempenho do time aumentou e o time passou a vencer jogo após jogo. Não apenas no campo, mas a química entre Jack e seus jogadores também era boa fora do campo. A equipe começou a respeitar Jack. Um dia, Jack e Angela atenderam a um convite de seus velhos amigos cujos filhos faziam aniversário. Eles eram velhos amigos que também eram pais cujos filhos tinham câncer. Participar do evento fez Jack se lembrar de seu filho, Michael. Após o evento, Jack e Angela foram ao túmulo de seu filho, falecido há três anos. Para encurtar a história, no dia seguinte, o time de basquete do Bispo Reis enfrentou a partida contra o Trinity High School. A partida foi uma partida importante que determinaria se eles passariam para os playoffs ou não. Porque se não ganhassem a partida, teriam que enfrentar o Memorial High School que com certeza seria muito mais difícil de administrar. O desenrolar da partida foi tão difícil que eles tiveram que marcar um contra o outro com o adversário. Era natural que os jogadores estivessem nervosos porque era a primeira vez que enfrentavam uma partida decisiva. No meio do jogo, o árbitro marcou falta sobre um time do Bishop Reis. A falta desencadeou a raiva de Jack desde que foi marcada nos últimos segundos do jogo. Sua raiva saiu do controle e, finalmente, Jack foi expulso do campo. O Bispo Reis teve que perder por pouco naquela noite. No caminho para casa, Jack pediu desculpas a Brandon por ter se empolgado demais na partida anterior. No carro, Brandon perguntou o motivo de Jack recusar sua oportunidade de conseguir uma bolsa de estudos. Jack então revelou seu passado, onde seu pai demonstrou amor condicional por ele. Seu pai não se importava com ele, exceto com sua conquista no basquete. Foi somente quando ele se destacou no basquete que seu pai iria amá-lo. Jack percebeu que o que seu pai amava não era ele, mas suas habilidades e por isso recusou uma bolsa de estudos para se vingar de seu pai. Jack tomou muitas decisões ruins na juventude então não queria que Brandon fizesse o mesmo. Um dia, Jack foi ver o pai de Brandon no trabalho. Jack disse a ele que Brandon tinha chance de conseguir uma bolsa integral porque alguém ofereceu Brandon para participar do recrutamento. Jack então o convidou para ir assistir ao jogo do filho. Mas ele recusou o convite, dizendo que tinha que cuidar de outras duas crianças em casa. Infelizmente, o pai de Brandon disse que era contra a decisão do filho de colocar o basquete acima de qualquer coisa e fazer disso seu trabalho principal. Ele também disse que não funcionária porque uma vez ele também recebeu a mesma oferta. A partida decisiva para se classificar para a rodada do playoff finalmente começou. Naquela noite, eles sediaram a partida contra o Colégio Memorial, que os havia derrotado anteriormente. A pressão era grande e o time estava nervoso com a partida. Jack incentivou seu time dizendo que o time adversário era realmente mais talentoso e talvez também tivesse um bom treinador, mas naquela noite eles haviam mudado e mereciam vencer a partida. A partida começou. Assim como na partida anterior contra o Colégio Memorial, Bishop imediatamente deixou para trás uma grande lacuna. Nervoso foi o principal motivo do mau desempenho. Mas após o intervalo, Jack deu outra estratégia e instruções diferentes. Depois disso, eles começaram a recuperar o atraso. Eles até defenderam ativamente e dificultaram o gol do Memorial. Bishop jogou de forma consistente e de forma agressiva. E até o técnico adversário que inicialmente o subestimou começou a entrar em pânico ao ver como eles jogavam bem. Nos 12 segundos restantes, Jack pediu um tempo limite. Ele consultou o Dan sobre qual estratégia eles deveriam usar. A princípio, Jack explicou a estratégia principal para eles jogarem para conseguir mais pontos, mas no final ele ligou para Brandon e disse para ele esquecer a estratégia anterior. Ele confiou a Brandon fazer o último tiro. Inesperadamente, Brandon se saiu tão bem que conseguiu derrotar o Memorial por um placar apertado e se classificar para os playoffs após anos sendo o time perdedor. No dia seguinte, Jack recebeu um telefonema de sua ex-esposa, dizendo que o filho de seus amigos estava hospitalizado. Quando eles entraram no hospital, descobriram que o filho de seus amigos também experimentou a mesma doença que seu filho, Michael. Ver isso trouxe de volta a antiga cicatriz de Jack. Ele ficou muito arrasado e com raiva de si mesmo pelo que aconteceu com Michael. O choque foi tão grande que trouxe de volta seu hábito de beber mesmo depois de um longo intervalo. Ele estava bêbado a ponto de acordar tarde, embora o time tivesse que se preparar para o treino para uma partida do playoff no dia seguinte. Dan, que sabia que Jack havia retornado ao seu mau hábito, decidiu agir a respeito. Depois que a sessão de treinos acabou, Dan ligou para o pai Devine para se encontrar com Jack. Padre Devine então disse a Jack para deixar sua posição de treinador porque ele trouxe álcool para o campo de treinamento. Ele nem estava sóbrio quando compareceu àquela sessão de treinamento matinal. Jack inicialmente se desculpou pelo que fez, já que ontem foi um dia difícil para ele. Ele disse a eles para focar nas partidas do playoff, mas, infelizmente, a decisão do pai Devine foi unânime. Ele não queria mais que Jack ficasse perto dos jogadores. Jack ficou desapontado porque foi ele quem trouxe a equipe até aqui, mas não importa o quão desapontado ele esteja, foi ele quem causou o problema para si mesmo. Jack foi forçado a deixar a escola e voltou ao antigo hábito. No bar, ele foi tratado por sua velha amiga, uma mulher chamada Diana. Jack e Diana então foram juntos e planejaram ir para a casa dela, mas, infelizmente, Jack, que estava dirigindo embriagado, bateu em um barco pertencente ao vizinho de Diana e teve que fugir, enquanto a própria Diana correu de volta para sua casa. Depois de fugir e proteger seu carro, Jack voltou para a casa de Diana, mas como estava bêbado, acidentalmente entrou na casa errada, o que o fez ter que lidar com o dono da casa furioso porque, ao saber que o dono da casa chamou a polícia, Jack tentou fugir e, infelizmente, caiu e sofreu ferimentos graves. Na manhã seguinte, Jack acordou. Ele ficou confuso ao se encontrar deitado na cama do hospital. Sua irmã, Beth, estava esperando que ele acordasse. Ela não queria que o incidente se repetisse, então tentou ajudar Jack enviando-o a um centro de reabilitação para terapia para curar seu hábito de beber. Até agora, Jack carregou o fardo sozinho e se isolou de sua família desde a morte de seu filho, Michael. Por meio da reabilitação, Jack recebeu iluminação para melhorar seu futuro. Ele também tentou perdoar o passado e se desculpou com Angela por não ter sido um bom marido e pai naquela época. Ele se arrependeu de tudo e queria ser uma pessoa melhor. Jack estava de volta com sua família, que continuou apoiando-o para melhorar. Um dia, Jack ligou para Dan a respeito de sua condição atual. Ele esperava ser aceito de volta ao técnico Bishop depois de deixar o centro de reabilitação. Por outro lado, o time estava prestes a iniciar sua primeira partida de playoff. As coisas mudaram para melhor. Mesmo que Jack não estivesse lá, as lições que Jack deu a eles permaneceram e se tornaram uma paixão para todos eles. Para encurtar a história, no centro de reabilitação, Jack continuava ouvindo a notícia de que Bishop havia se tornado um time forte com Brandon como um jogador brilhante. Depois de terminar sua reabilitação, Jack foi então aceito de volta para treinar a equipe. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo. E com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima!